Opa! E aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um quentinho, quente do forno, né Gonçalves? Hoje é o segundo lançamento do dia, né velho? Depois de 7 minutos, mano, tamo vindo aqui de MH Rap, vindo com mais um novo lançamento, mais um da série Tipo, né? Essa é a vida que a gente vem com o Tipo Tobirama, Naruto, Style Trap, com produção do nosso querido Sidney Wilson, né Gonçalves? É, mano. Vai ser top, né? Vai, vai. Todos os tipos que ele fez a gente trouxe aqui no canal e todos ficaram muito bons, inclusive se você quiser dar uma olhada. Vou tentar deixar a link aqui em cima, mas se eu esquecer, dá uma entrada no canal. A gente fez Tipo, Deidara, Tipo, Kakuzu, Kizami, fez um monte, né velho? Todos os tipos aí a gente fez, Minato e por aí vai. É, só olhar aí. Mas eu consegui, antes de nós disso, eu vou falar que nós temos o nosso Instagram, que é o arroba do Anime Select, dá uma olhadinha lá. E também a gente tem o nosso Discord, né Gonçalves? Temos. Os arrobas dos nossos perfis privados e do nosso canal na descrição do vídeo, nos comentários. Link para o nosso canal do Discord e para o meu canal de lives, dá uma passada lá. Exatamente, dá uma entradinha no Discord e no nosso Insta, porque por lá a gente sempre avisa quando tem vídeo novo. O Discord, ele avisa automático. Então assim, se você não recebe notificação do YouTube, entra no Discord e vai solucionar todos os seus problemas. Se você não quiser, você não precisa nem conversar com a galera, mas só de você estar lá, ele já vai te notificar quando tem. Mas eu acho que se você entrar lá, você vai curtir a galera, a galera tá super top, sempre conversando de anime, de tudo, né Gonzaga? De tudo, jogo, mangá, sobre tudo, velho. Vai. Então bora lá, ô Gonzaga. Só vou pedir antes, acala aquele likezinho pra fortalecer. Se você não for inscrito aqui no canal, eu vou convidar você a se inscrever e ativar o sininho pra sempre ficar ligado nos vídeos novos, né, velho? É. Então bora, mano, tô empolgado, velho. Bora, mano, vamo lá. Você faz aquela lá? Faço, mano. Você sabe o que é, né? Óbvio, né? Ah, tá. Um, dois, três, vai. Você tá, um, dois... Mano, esse aqui, velho. Você tá, um, dois, três, vai. 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 Você sabe que eu só luto pra que susto do Acap. Por isso que eu sou marrento assim. Eu que criei esse Kagebushin. É do terceiro Manigá, sei que sim. Só que eles nunca me viram assim. A sete palmas e o zoom na balança. Se não tem moral, tu me chama de samba. Vocês só copiam e levam a cana. Que amor, mano. Mano. Tá topo, mano. Zorado. Nossa, mano. Caramba, mano. Olha essa letra, velho. Caraca, tá muito subada agora, né, mano? Tá alto, mano. Olha essa letra demais, cara. Colet demais isso daqui, né? Colet de sangue. Quem mexe comigo tem que se afogar, velho. Na moral. É, rapaz, vai tirar. Caraca, mano. Essa aqui dá, ó. Essa é a brabíssima, velho. É, mano. Caraca, velho. Eu começo por você, Gonzaguinha. O que tu acha desse musicão aqui, mano? Do MHRap, velho. Mais um lançamento dele aqui, mano. Muito bom, né, velho? Muito bom. Congratulado, velho. Muito brabo, né, cara? Muito bala. Eu até queria ver se eu achava que a letra, mano, Nossa, que tem uma parte, mano... Ah, não. A música inteira tava muito bala, né, cara? A letra toda, mano. É a dupla, né, velho? É a pizzaria do Sidney, né, mano? Só lança lançamento. Ô, só lança lançamento é bravo. Só lança, mano... Só lança música estourada, né, velho? É uns beats quentes, né? O Sidney MH, mano. Quentíssimo, velho. Mais um tipo trap, mano, que... No style trap, né? Mais um do tipo que, cara, é incrível, né, velho? Muito bom. Como sempre, mano. Eu queria ver se eu achava a letra que eu não tô achando, mano. É, não tá na descrição, mano. Pelo menos por enquanto. Depois ele deve pôr, mano. É. Mas eu curti demais, cara. Demais mesmo, velho. Tipo, eu tô virando, mano. E, cara, tá faltando... Quantos profissionais tá que já não fez o tipo, hein, velho? Bastante, né, mano? Não sei, velho. De cor eu não sei, não. Teria que pegar e ficar olhando. Teria. Inclusive, ó, eu tô aqui com o canal aberto, ó. Todos esses que eu vou falar estão aqui no canal, caso você queira assistir. O tipo Tobirama, o Imortal, o tipo Deidara, o tipo Minato, o Ninja Rico, o tipo Kizami, o Ninja Descolado, o tipo Pain, o tipo Madara e o Vibes Abus, né, mano? Foi quando a gente começou a trazer os vídeos do M.H. Rap e tamo trazendo todos os lançamentos. Lançou lá, tu pode ver aqui no canal que vai ter, né, Gonzaga? Exato. Assim como eu comentei, isso aqui é o segundo lançamento do dia, que também já é o segundo vídeo do dia. Pra quem não viu, a gente também soltou os sete minutos, que tá bem legal do canal aqui, né, Gonzaga? Do Tangerão, a Tangerina lá da massa, brabíssimo, filho do sol. Dá uma olhadinha lá também, que a gente vai curtir. E, Gonzaga, tem mais uma coisa a acrescentar, mano? Esse videozão aqui, mano? Esse react? Não tem não, velho. Então eu queria só agradecer a galera que tá assistindo até aqui mesmo, avisar caso seja novo aqui no canal. Dá uma olhada aqui no canal, além dos react de Rap e Trap, a gente também tem react de anime, né, Gonzaga? Então tá sempre coisa nova aqui no canal, né, mano? É, tamo trazendo o Kuroko, Tower of God e Gleipenir e já finalizamos o Boku no Hero, última temporada de Douro Redouro. Exatamente, pra quem não conhece Tower of God e Gleipenir, dois animes novos da temporada que tão muito legal, muito envolvente. Convido você a assistir e depois envia o nosso react, ou assistir com a gente, como você preferir. Os dois tão muito bons, e também quem não assistiu o Kuroko não sabe o que tá perdendo, né, Gonzaguinha? Nossa, mano, como o Kuroko tá top, velho. Eu tô com vontade de assistir mais, mano. Mas então, acho que não de mais é isso, né, Gonzaga? Então é só pedir aquele like se você não deixou. Se você não for inscrito no canal, se inscrever, ativar aquele sininho. E valeu, falou!